Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Presidente do Corinthians descarta reforços e comenta renovações de jogadores mais experientes. A movimentação do Corinthians na janela de transferências tem sido alvo de muita discussão entre os torcedores alvinegros. O presidente do Timão, do Ilio Monteiro Alves, afirmou que não há negociações no momento sobre a chegada de um possível reforço. Além disso, o agente do Corinthians, falou sobre a prorrogação de contratos de jogadores mais experientes. Nesta semana, o nome de Luan Dias, destaque do Água Santa na campanha do Paulistão, surgiu como uma possível contratação do Corinthians. Do Ilio negou as especulações, explicando que o elenco alvinegro será como o meu timão esperava. Manhã de terça-feira, para continuar com os 50 nomes inscritos pelo clube para libertadores. O Corinthians não negocia com nenhum reforço. O Corinthians entende que tem um bom elenco e equipe, para fazer uma boa primeira fase da competição. Acompanhamos o futebol, segue a Água Santa, mas não tem absolutamente nada sobre Luan Dias. O Corinthians não pode mais inscrever atletas na Libertadores, e não adiantaria contratar um novo jogador agora, disse o representante alvinegro à Rádio Transamérica. O presidente do Corinthians, falou sobre a situação de Gil, Fábio Santos e Renato Augusto. O Corinthians não encontrou nenhum jogador com as características do Renato. Alguns torcedores indicaram jogadores, o que foi legal, mas são jogadores sem viabilidade financeira, ou com características diferentes do Renato. Neste ponto estamos olhando. Quando o assunto é prorrogação de contrato, tudo tem seu tempo. Conversamos, jogadores experientes que entendem que tudo leva tempo, disse Duilio. A verdade é que Duilio é mais igual em renovação e transparência. Arroba Leandro Monteiro da 104 barra 04 2023 às 19 e 2 seria mais hombridade, se ele apenas dissesse não contratamos, porque não temos dinheiro nós torcedores, estaríamos bravos mas apoiaríamos como sempre, só queremos a verdade Duilio, arroba Joao Paulo da Silvio 24 em 05 barra 04 de 2023 às 22h55 você acaba.